Estamos de volta com o Bande Cidade. Olha, nesta quinta-feira o painel de ideias da Bande trouxe uma palestra sobre corrupção com o procurador da República, Deltan Dallagnol. Ele é coordenador da Lava Jato no Ministério Público Federal de Curitiba e falou sobre casos de desvio de dinheiro. Confira. A noite desta quinta-feira foi de plateia formada por empresários, engenheiros, juristas. Um público variado que se reuniu para ouvir soluções e caminhos para um Brasil sem corrupção. Precisa de um Brasil mais sério, de um Brasil que faça o seu dever de casa, né? O dever de casa de honestidade, que é um dever tão simples e tão básico, né? E, lamentavelmente, nós temos um Brasil de muita corrupção, de muito desperdício. Todos nós estamos ansiosos para ouvir o doutor Deltanol, que realmente é o líder do combate à corrupção, o líder do Lava Jato, tanto ele como o Moro. São figuras que nos trazem muita confiança em termos de combate à corrupção. Em ano eleitoral, o painel de ideias Band trouxe a figura pública mais importante nos últimos tempos. O procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato no Ministério Público Federal de Curitiba. Na palestra, explicou sobre os casos criminosos de desvio de dinheiro. Da Lava Jato, lembrou que foram mais de 100 colaborações e 54 fases de acusação. A cada semana, a operação revelava mais. No total, foram mais de 6 bilhões de reais pagos em propina. A Lava Jato passou a ter fases quase como nas séries do Seriado Mecanismo. A cada duas semanas, você tinha uma nova fase. A sociedade já esperava quem ia ser preso. E essas fases permitiam que os órgãos públicos todos focassem no mesmo objeto e buscassem produzir resultados. Falou ainda sobre 10 medidas contra a corrupção, projeto de lei de iniciativa popular, que reuniu mais de 2 milhões de assinaturas, mas que foi arquivado pelo Congresso. Um golpe duro que não esperava. Mas não desistiu e acaba de lançar a campanha Unidos contra a Corrupção. Um novo pacote que tem apoio de entidades, como a Fundação Getúlio Vargas. Mas a medida só anda com a contribuição da sociedade. A campanha se chama Unidos contra a Corrupção. Não importa se você é telespectadora de direita, de esquerda, conservador, liberal, essa é uma causa que é comum a todos nós. E essa campanha, ela incentiva cada brasileiro a votar de acordo com a sua preferência ideológica, mas em candidatos a deputada, federal e senador que atendam 3 requisitos básicos. Primeiro, passado limpo. Segundo, compromisso com a democracia. E em terceiro lugar, apoio a um grande pacote anticorrupção que se chama de Novas Medidas contra a Corrupção, que ataca a corrupção em 12 diferentes frentes. O Bande tem essa tradição, né? Sempre o primeiro debate, tanto para a eleição presidencial, governo de estado e as eleições municipais, sempre começam na Bande, né? E não será diferente esse ano. E a missão de um veículo de comunicação é a prestação de serviços. E o nosso painel de ideias, trazendo o Deltan, justamente nesse momento estratégico, que a maioria dos eleitores está indecisa, não sabe o seu candidato. Hoje, nós estamos aqui no painel de ideias da Bande, fazendo esse serviço para a população e aprendendo, né? Nós estamos num ano eleitoral, nós estamos vivendo uma situação eleitoral muito delicada. E de que forma nós podemos, como emissora, nós podemos, como cidadãos, contribuir para acabar ou, pelo menos, minimizar a corrupção no país? É a Bande cumprindo o seu papel. Mais informações sobre a campanha estão no site unidoscontracorrupção.org.br. E olha, daqui a pouco, às 15 para as 2 da tarde, o procurador Deltan Dallagnol vai estar ao vivo e vai responder pergunta dos telespectadores no programa Falando Nisso, aqui na tela da TV Bande Vale com a Solange e com o Lucas. Não perca! Bande Cidade volta em instantes com a programação do final de semana. Está cheio de atração para você, não sai daí. 1 e 9. E aí E aí E aí